O Brian, podes-me explicar o que é que se passa? Como é que esta pessoa sabe o teu nome e o teu número? Ana Rita, eu até te explicava, mas eu não sei que mensagens são essas. Pois, mas tu não me parece chateado. Ana Rita, mas o que é que tu queres que eu faça? Eu não sei que mensagens são essas, mas também não tem importância nenhuma. Para mim tem, muita. E tu também devias estar intrigado. E estou. E curioso, para saber quem te está a mandar estas mensagens. Ana Rita, eu estou curioso, mas também estou de consciência tranquila, porque sei que não tenho nada a ver com isso. Mas se não acreditas em mim, liga. Diga-te, é contigo que querem falar, não é comigo?